Salve galera, tudo bem? Resolvi abrir meu Aiva T9.6 para fazer uma limpeza interna Já vou aproveitar e fazer um vídeo e mostrar para vocês como ele é por dentro Para saber porque o tamanho e sucesso da potência desse aparelho aí STK original ainda 490-110, nunca mexido 4 transistores Olha o tamanho do trafo desse bicho Precisando de uma limpeza aí Mais um aparelho aí Aparentemente todo original As correias dos decks Parte do CD lá embaixo Inferior Placa lateral aí Aparentemente o aparelho muito bem conservado Fazer uma limpeza aí de rotina no aparelho Já vou aproveitar e vou lubrificar as guias do mecanismo do CD As caixas do aparelho são essas aqui Originais Muito inteiras também Possui Uma caixa, possui um plug de RCA Para a saída das altas RCA amarelo Das caixas Sohounds aí E a parte do grave Das baixas Os fios normais aí Preto E o branco e preto Sendo que esse branco e preto aqui é o positivo Todo preto negativo Isso aí galera Vou fazer a limpeza aí de rotina no meu aparelho Então pra quem Tinha Tinha dúvida aí de como era esse aparelho por dentro Tá aí a parte interna do Aiva T9.6 Valeu galera Abraço